E aí E aí E aí E aí O que é isso já montado Vamos é o TK Pô Quem já caiu Tu Quem é que vai ser o primeiro a cair Olha não soltei pro bloco comigo Olha aí Tu paras assim Chega pra lá Relaxa É E aí E aí E aí Mano não dá pra ir dois ali Tem que ir cada vez Ele tá na ponta Nunca joguei, como é que eu vou saber Não rapaz Olha rapaz Oh rapaz Oh aqui tem que saltar, estás a ver? Não conheço isto? Cheia passar meu É sempre E aí que esta é merda Pois ao fim tens que saltar Tá bem Pode ser sempre o mesmo à frente Calma rapaziada, calma Eu quero ver quando vocês querem ir às pedrinhas E uma for fake Qual é fake? Qual é fake? É uma da esquerda pareceu, cuidado com as da esquerda E agora, tens de saltar São muitas parceiras E agora, e agora? Alguém que vinha aqui analisado Isto devia ter checkpoints Oh pô, olha Eu vou ser vosso amigo, tá bem? Ei, que trolo Não tens de trolo Ouço, ouço, nas pedras é Já me perdi Já não sei Arrangem-se Isto sem checkpoints não é Não é, oh cap Não está atrás ali Ui, estou no soco Eu não sei Ah, vou passar esse simbunny, meu Ai, esqueci-me de saltar E agora? É isto, rapaziada Estou preso Não Oh, saltei para fora do mapa Oh, 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 não Oh lá, não é gozo Isso é grande a tanga isto Tudo bem se tem dado o mapa onde tem para um gajo treinar, não é? Eu não conheço nada disto, mas olha lá Olha, vou-se E eu, Chelsea Que novo E este? Quem está a saltar a corda? Sou eu Ui, o asquinho Já está aí à frente Quem é que está comigo aqui? Anda, não Anda Anda Ok O que é isto? Isto vai ser uma Vai ser uma Vai ser uma vergonha Um gajo nem em longo consegue ruxar Qual tu vai fazer isto? Eu boto tempo por nesta, mano Estou a marar Qual escolheu este? Alguém já está nas pedras, pô Mas eles não chegaram lá Eu estou nas pedras Eu não Como é que é as pedras? Eu acho que é assim Já não me lembro bem, Rui Mas sei que depois é tipo alternado Sempre, estás a perceber? É direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Agora eu não sei se onde é que começa já Mas é bem experimentado, puto Olha, pô Olha uma cena Vocês não estavam desatentos À minha info Aqui na passadeira rápida dos blocos Carreguem no S Que o boneco perde o E-Velocidade Vocês já andam Ação? Entenderam? Ah, é verdade Bão sempre de S pressionado, sim Ai, Jesus, já acelerou Como é que é nas pedras, Rui? É o último, mano É como tu disseste, bro Mas é a esquerda à primeira Ou não te lembra já? É de... não me lembro É a esquerda, isso É a esquerda, direita, esquerda E depois a tua pedra é essa É a esquerda, é Esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, esquerda Mano, não veio-se tol ali, não dá A última é... claro Mas não veio-se tol ali, não dá Eu chego só ganho de dizer das neiras Para o que ele está a dizer Acabe um jogo aqui Mas não é que é nas pedras? Como é que é nas pedras? É a esquerda, direita, esquerda E depois é do meio Mano, não sei passar isto, mano Ah, a esquerda É É Oh... ai tá Oh, esquece Tu não sabes dos lados Esquerda Senta da merda Pra chegar ali e ter pedras em falso Eu parque sempre nem antes, mano Tu vais mais devagar e perder. Ai meu Deus, se fossem as pedras o mais difícil. Mano, eu estou sempre a partir ai, acho que ele esquece. Quem é que está mais longe, pô? É pá, eu levo sempre. Eu passei boi de merdas e morri, mano. Mano, eu estou sempre a morrer naquele. Mano, eu vou ser procurador, mano. Nós estamos pior que o Get Right na vida real, parceiro. O Get Right jogou isto. No tempo não havia nada nisto. Ai, que coisa linda. Quem é que vai aqui? Eu também não sou deste tempo. Chega-me para lá. Olha. Olha lá. Bem feita. Bem feita. Solta. Vai-te à frente. Vai-te à frente. Eu tenho que ver como é que é. Eu sou bem rápido. Não podes tocar no dole. Está no A e no D. É no A. Rapaziada, isto é testar a nossa espírita de equipa. Nós temos que ajudar uns aos outros, parceiros. Eu morro sempre no primeiro. Alguém já passou a saltar a corda. Agora é para aqui. Ai! Eu morro sempre no último salto à corda. Eu já comi aqui. Aqui é fácil, rapaziada. Aqui é só ir aos saltitos. O boneco não cabe no buraco. Pensa. Está para esconder ali daquele lado? Pensa. 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 Só diz que era 15 minutos para acabar alguém. É melhor meter isso por três horinhas ou assim. Que impossível! Ui, ui. É idiota. Tem que saltar neste? Não tenho? A meio? Ou não? Nesses grandes? Olha, a primeira vez estou aqui, boneco. Não? Não tenho saltinho. Tem que saltar? Não tenho. Ui. Já fui. Não jogo mais isto. Desistiu. Boa! Boa! Como é que é agora? Como é que estás? É para as pedras. Esquerda? Ai, é bem. Esquerda, direita, esquerda. E frente. Ai meu Deus. Mas a primeira está no meio. Vai, né? A primeira não conta, né? Não solta as cordas para baixo. Vamos ver a corda. Esquerda. Direita. Para frente. E agora? O que é isto? Isto está a rodar? Está a rodar porquê? Está a rodar porquê? Está a rodar para dificultar um bocado. Ah. Ei! Ei, cara! O Rui caiu lá embaixo. Que merda, mano! Já tinha passado isto. O velho. Consegui chegar até à cena do saltar a corda, mano. Eu passei isto, mas o pior é ali, olha. Naquela cena. Ei, não. Ei, quem é que me bloqueou aqui? Rui. Opa. Rendo de... Oh! Espera aí, espera aí. Está bom, Chelsea. Espera aí, Chelsea. Anda cá, Chelsea. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Estou eu. Pois anda cá, anda cá. Rendo de bolsa ali. Para aquele lado. A primeira, ok? Vem comigo aqui ao lado. Está a frente, está a frente. Não, para a esquerda, um bocadinho para a diagonal, estás? Não, aqui. A primeira. A primeira. Sim, a primeira. Um, dois, três. Espera aí, espera. Espera aí, espera. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Já estou a pé. Mas não estou eu, levanta-te. Estás, estás. Quando eu saltar. Um, dois, três. Não, eu salto e vamos. Eu salto e vamos. Eu salto e vamos. Não. Também é a primeira, Ruizão. Vai, salto. Olha, para aí, para aí, Chelsea. Eu caí, Rui. Eu caí, Rui. Eu caí, Rui. Vai, Rui, vai. Eu caí, Rui. Também não sei, Rui. Treina, treina. Renboost, Renboost. Renboost para onde? Para aquela ali azul? Sempre em frente. Nem sei. Vê se dá para ir para a direita. Tenta. Para aqui, cara. Para aqui, para o azul. Para o meio. Isso aí. Tenta. Para o meio. Não, não, não. É o primeiro. Não dá a ver. Não dá a ver. Não dá a ver. Não dá a ver. Dá a Renboost. Dá a Renboost aí. Tem que ser muito mais para trás, para ser cuspido mesmo. Boa. Vai, vai, vai. Renboost aqui. Quem está aqui? Sou eu. O primeiro anda mais para trás. Mais. 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 Mais para trás. Anda. Baixa, mano. Isso. O primeiro. Vai. Ei, não. Eu nem queria. Não. Mas é isso, é isso. O primeiro, o primeiro. Tá, pera. Estou a ver alguma coisa. Calma. Agora. Ei, mas o Renboost que é mesmo a meter as etapas. Vai, vai, vai. Mais um, mais um. O coach faz a descada aqui. É para o outro lado, oh snap. É para o outro lado, oh snap. É. Foi. Estava a andar para trás. Não. Não. Saltou aí, parceria. Estes dois. O rei está a chegar. Claro que é para a esquerda. Quem é que está aqui? Para onde sou eu? Para ali, Pacheco. E frente sempre. Ao primeiro. Essas bolas. Aponto. Acerta não. Calma. Calma. Está aí, Sábio, com aquela cena. Neste aqui, não. Espera aí. É ali, é ali, olha. Ali, é ali, olha. Vai. Um. Dois, três. Espera. Não, não, não. Vai ao primeiro, vai ao primeiro, Pacheco. Este é muito curto. Então vai para este aqui, então. Para qual? Para este? Eu fui para o primeiro. É só o lado à esquerda. Agora, agora. Vai, um, dois, vai. Vai, vai. Vai, Pacheco. Salta a zero, salta a zero. Vão para este lado, Pacheco. Que é para o outro, Pacheco? Aqui saí para trás. Vai, vai. É o primeiro, Rui. Vai para aqui, eu lhe visto. Está bem. Vai, vai para a esquerda agora. Estou, estou, estou. Espera com tu aqui. Só sair? Não acredito nisto. Vai, 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 já podes ir. Qual é a cena de este agora? Olha a minha mão. Eu em cima da barrieta. O que é que temos que fazer neste agora? Não sei, não sei. O primeiro vai. Tens que ir pelos sítios que não tem cena, Fox. Meio esquerda. Imagina, tens que ir para a placa azul e depois isso vai andar. E tens que ir pelo buraco, bro. Vai ter buracos. A esquerda... Estás-me a dar-me louco, pá! Oh, vai de f... Meu. Espera aí. Então, e o Booster aqui, não é? O Booster foi-se embora. Está no Booster quem está aqui à frente. Dá tudo, dá tudo, dá tudo, dá tudo. Ah, está bem. É para onde? Um, dois, três. Oh, Chelsea! Não, não, não tem erro no Booster aí. Essa parte é fácil de passar bem. Eu não tenho comigo aqui antes dos chocos. Não! Ai, Jesus. E agora? E agora aqui, Chelsea? Como é que é? Sei lá, agora não sei. Vai, tens de ir por aí, bro. Mete-me na cena azul. Queres que eu vá para onde? Oh, Rui, vais ficar quase na passadeira, Rui? Dá-me para a menina aí. Espera aí. A primeira. Não é preciso... A primeira. Não é preciso... Anda-me daí. Ai, ai. Pai, esta aqui é uma parano... Pô, esta é uma paranoia, meu. Não consigo... Mano, tentem ir até aos chocos e dar nos chocos. Para o Ranboost. Mano, esta deve ser Ranboost. É fácil. Buguei! Buguei! Olha aí! Faz aí, é o Rui para eu ver. Como é que é? Olha aqui, olha aqui! Ah, lá estás aí, parceiro. Ui! Olha o Rui Zong! Avançar! Também dá a ser Ranboost, pô. Tem que ter mais um bocado de habilidade, sabe? Ui, olha o Rui Zong! Quem é que é que está aqui? Chelsea, vai andar Ranboost? Ei, anda lá. Anda lá. Um, dois, três. Ai! Calma-me, calma-me. Ai, 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 ai. Quem é que está aqui a chegar? Quem é que está aqui a chegar? Sou eu, parceiro. Anda cá na cama, para ali. Para ali, olha. Espera, ao primeiro, vai. Agora, agora. Ah, tem que ser mais para a frente. Vai, vai, vai. Tem que ser até ao fundo, tem que ser até ao fundo. Quem é que está aqui? Sou eu, dá-me. Anda, anda. Tem que ser para ali, Pachico. Olha ali. Ali, sim. Tem que ser até ao fim, quase. Mas vai, é o primeiro. Ai, mas já sei. Deixa de ser aí. Deixa de ser aí. Mas ninguém vai acabar isso. Não me acredito que é aí. Ninguém vai acabar isso. Isto é acabar em quatro minutos, pelos vistos. É porque não jogam isto. Podem ter jogado o mapa, já. Claro, óbvio. Um gajo que tinha jogado isto a primeira vez na vida e acaba em quatro minutos. O mapa é exclusivo? Não é? Não é exclusivo, ué. Está na frente. É minha! Eu ia se cair os dois. Estou aqui com uma logo. Daqui, daqui. Anda a ladinho e eu ranbooste. Agora está assim a snappy para ti. Vai ranbooste aqui. Apesar que nós chegássemos aqui mais, que é fácil. A sério? Ei, não. Isto, quando é que acaba? Isto. Está na hora a 40 segundos. Estou aqui no saltinho à corda, parceiro. É daqui, é daqui, é daqui. Calarres, ao menos não. Estou a chegar, pô. Caga nisso. Caga nisso. Caga nisso. Caga nisso. Não dá isto, não dá. Caga nisso. Caga nisso. Como é que é este? Caga nisso. Eu vou para trás, pá. Que já vazaram todos aqui, porra no busto, meu. Eu vou para ali, não é? Este para mim é que é um stress, meu. Oh, oh, mano. Isto... Isto é uma merda. Oh, eu... E agora? Ai, 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 ai. Olha lá, Arris. Acaba menos tu, meu. Não. Não. Não, não. Estou bom aqui. Mano. Estou vivo, estou vivo. Vai, Rui. Acaba, Rui. Oh, oh, eu nem estava... Eu até na base caiu. Vou sair da base. Não, não. Não é impossível. Já morrestes, Rui? Não. Ah! Eu ouvi este, ainda não consegui perceber, meu. Sou-te sincero. Aqui para a seguir. Oh. Ai, ai, ai. Não me engana bolso, parceiro. Quem é que vem aqui? É o caixa, me engana bolso. Mora! Não, não. Não, não. É o caixa, me engana bolso.